Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Meninas passando aqui pra mostrar pra vocês mais essas lindezas que chegaram aqui. São os apliques que a Ana Denise vende, tá? Eu sou apaixonada nesses apliques. E eu queria mostrar pra vocês um pouquinho desses modelinhos que vieram dessa vez, tá? Veio alguns modelinhos um pouco maior, pra gente tá colando no bico de pato. Olha só, o número 10 com lacinho ideal pra aniversário, tá, meus amores? Pra gente fazer personalizado, tá? Isso aqui dá pra gente oferecer pra mãe. E aí a gente coloca a idade da criança no lacinho. Achei bem interessante essa ideia aqui dos números pra gente personalizar pra aniversário. Então, ó, tem vários números. O que você pedir pra Ana personalizar, ela consegue personalizar, tá? Tem bichinhos, olha que gracinha. Tem o nome também, tá? Pra quem quiser o nome, tem nome também. Esses bichinhos, olha, tem uns apliques pra pulseira. Eu tô devendo pra vocês um vídeo de pulseira, tá, meus amores? Assim que der eu vou gravar. Esses apliques dá pra gente também aplicar na pulseira. E aí, olha, tem várias letras, que também é bem legal pra gente tá fazendo em aniversário, tá? Personalizar pro aniversário da criança, olha. Vocês podem oferecer pra cliente tanto as letras do nome da criança e o número, tá? Bem bacana, o número da idade da criança. Olha esse número 3, com o lacinho em cima, as letras com o lacinho. Tem os apliques que são de marca, tá? Tá bem alto também no hair clip. Pra gente fazer pro hair clip. Pra colocar nos pompons. Não sei se vocês já viram aqueles pompons com aplique. É assim, você pega o pompom e cola o aplique no pompom, tá? Então, esses apliques que são usados pra colar no pompom. Tem esses apliques também. E aqui, meus amores, olha que encanto. São as princesas, olha. Tem a Elsa. Eu acho que o nome dela é Elsa, né? Como aqui em casa eu tenho dois meninos, eu vou saber dizer mais pra vocês personagens masculinos. Mas é da Frozen, do desenhozinho da Frozen, olha. E aí tem pro laço e pro aplique da pulseira, tá? Tá bem alto ainda, tá, meus amores? As pulseiras, ó. Pro laço e pra pulseira. Eu acho muito lindo esses kits. Olha esse aqui da Moana. Olha aqui. Que gracinha. O que mais que tem aqui? Da Moranguinho. A Moranguinho Adolescente, olha. Que gracinha. Hum. E aí, meninas, tem de várias, várias personagens. Vocês podem pedir a personagem específica, tá? Vocês oferecem pras clientes de vocês. E dá pra encomendar as personagens preferidas de cada criança, né? Tem muita coisa linda. Tem muita coisa linda. Tô tentando tirar aqui pra mostrar um pouco pra vocês. Mas olha, tem muito. Aplique lindo. De princesa. De... Deixa eu ver o que mais. Finalizadores. Olha aqui os finalizadores. Que lindos. Que lindos. E aqui, olha. Os finalizadores também. Dá pra personalizar, tá vendo? São todos de marca de grife. Então, tudo personalizado, a Ana tem, tá? Meus amores. O Instagram é dudacortesalaser. E o contato dela eu vou deixar aqui na descrição, no cantinho do vídeo, tá? Pra quem quiser. Vou deixar aqui no cantinho do vídeo pra vocês. Esses aqui, olha, são os que vão na pulseira. Mostra pra você o tamanho deles. Todos personalizados também, tá? Pra gente montar o kit com laço e pulseira. Quem quiser encomendar pra ela só pra pulseira, ela faz também, tá? Bom, se você não quiser montar o kit do laço, né? O aplique pro laço e só pra pulseira. É só entrar em contato com ela. E tá pedindo, tá? Meus amores. Então, olha. Tem muita bonequinha. Muita princesa. Isso aqui é um diferencial bem bacana. Pra gente tá colocando nos laços. Tô tentando tirar tudo. Ela envia por carta, tá? Meninas, aqui. Veio por carta. Vem tudo, olha. Tudo muito bem coladinho. Bem embaladinho. Olha. Pronto. Tirei tudo aqui. Opa. Até balancei um pouquinho a câmera. E aí, deixa eu mostrar com calma pra vocês. Colocar aqui. Pra que vocês consigam ver um pouquinho a diferença de tamanho, ó. O da pulseira é um pouquinho menor, tá vendo? Mas os detalhes são os mesmos. Tá com aquela película protetora. Olha. Todos os apliques dela tem essa película. Depois que a gente tira, fica um brilho espetacular no aplique, olha. Tem a película protetora tanto no aplique pro laço, quanto pra pulseira, tá? Todos os apliques dela tem essa proteção. Aqui, ó. Dá de ver bem que tem um plásticozinho aqui em cima, protegendo, pra não arranhar. Eu gosto de tirar quando eu vou entregar pra cliente. E é isso, meus amores. Olha, tem muita coisa linda. Eu quero ver se eu tenho algum modelinho aqui, utilizando os apliques da Ana. Ah, tenho esse aqui. Olha como fica lindo, meus amores. Esse aplique aqui também ela tem, tá? Ela vende esse aplique aqui do unicórnio. Esse é meu preferido. Eu sou apaixonada nesse aplique. Eu acho um dos mais lindos que ela tem é esse aqui do unicórnio, né? Mas ela tem esse aqui de florzinha também, olha. Que lindo. Dá um diferencial no laço. Chama muito a atenção da criançada, das clientes. E a gente consegue ganhar um pouquinho a mais, né? Porque os lacinhos com aplique, o valor dele é um pouco diferenciado. Então, assim, é um investimento super bacana, tá, meus amores? Eu super recomendo, olha. Os apliques da Ana são lindos. As cores são bem nítidas. São cores bem vivas, tá? E dão um charme bem legal nos laços. Esses são os dois que eu tenho. Até gravei ele esses dias pra vocês. São os dois que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu vou tá gravando mais um modelinho pra vocês, tá bom? No decorrer da semana aí. E aí é só ficar ligadinha aqui no canal. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato com ela nesse número que eu vou deixar aí no vídeo. Tá? E o link do Instagram dela eu vou também deixar na descrição, tá bom? Mas o Instagram dela é Duda Cortes a Laser, tá bom? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. É... Vim só mostrar pra vocês essas lindezas aqui mesmo. Olha que lindo que fica o laço. Olha o luxo. Eu não posso falar muito, porque sou suspeita. Eu gosto demais dos apliques da Ana, tá? Mas olha, fica muito lindo. E é isso, meus amores. Fiquem ligadinhas aí, que assim que eu tiver produzindo algum lacinho aqui com aplique, eu venho e gravo pra vocês, tá bom? Um beijão pra vocês e tchau, tchau. Tchau. Tchau.